Gente, acabou de sair um vídeo no meu feed, corre lá, comentem bastante, diz lá o que vocês acharam Se vocês gostarem, compartilhem com os amigos, eu e o Gabriel ali, ó Tá muito engraçado, então comentem lá Assim que bater a meta de comentário, eu volto com os stories E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Vim ensinar uma hidratação ótima hoje, que é a hidratação de abacate Só que eu esqueci o potinho aqui, mas peraí que eu vou buscar rapidinho Deixa eu deixar o abacate Hum, que delícia, deixaram pra mim Não Eita, veio botar uma vasilha, foi, pra levar pra casa Antes de comer aqui, ó, bebe o prato ali, come aqui, agora trazer a vasilha, é demais E Elias, você faz pior, come de dia e tarde de noite Peraí Muita carne, véi A carne que falta em você, tá no prato Que iluminação aí É, você é linda, sabia? Lindo, de na hora dessa, você pode falar assim, você é simpático Você é linda Você é linda, você tá mentindo feio Você é linda, gostou da minha luta? Você reparou aí? Por quê? A mesma roupa de sempre Não, calcinha toda embolada Levanta a mão assim e bota Misericórdia, por que essa calcinha fica toda embolada assim? É que você é grande Não é grande, isso não é grande, é uma paraquedas, minha filha Você pegar assim, pular de um prédio, você não morre Esse look, quando ela veste esse look, esqueça Quando ela tira, anda sozinha Tá olhando o que aí? Tá olhando o Instagram? É, fazer 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 Você é consciente, seguidor assim? É, graças a Deus, né? Gente, eu acabei de chegar aqui Tira-se a máscara aqui, ó Vim fazer uma surpresa aqui pra meu primo Que hoje é aniversário dele, certo? Lembrando a vocês, tive que tirar a máscara Hoje é aniversário dele, hein? Não poderia passar em branco, né? É, diácono, Bruno, acho que é assim que fala E a gente fez um bolinho aqui só em família mesmo Aí eu vou filmar ele Aqui, ó, sua surpresa E aí, gostou? A gente não ia deixar passar em branco, né não, Bruninho? Ainda ganhou um iPhone aqui, ó É, um iPhone é seu É nada É pra você botar só pra carregar Gente, eu vou marcar aqui o Instagram Da pessoa que fez esse bolo Pra vocês seguirem ela com força Ela faz bolo de todos os tamanhos, tá? E além dos kits Então segue lá, corre Porque ela fez aqui Agora é o diácono, né? Que fala? Ô, meu amor, deixa eu te falar um negócio O feijão é pras visitas ou pra você? É pra você porque eu fiquei nervosa Fiquei emocionada aí Aí tem que comer, né? Oxi, o que é isso? Ele tá chamando alguém Vem, vira, vem aí, vem aí Olha como é fofoqueira É, negão, negão Emerson, quem é, né? Emerson, tá feio, viu? Emerson, pane, Emerson Que ridículo o pessoal passando na rua Isso é feio Ei, deixa eu comer primeiro, peraí, viu? Vem, vem, vem Peraí, nossa Ave Maria Que é feio, Rasput Ei, Ave Maria, você foi a primeira É a primeira que a gente Nossa, coisa feia Deixa eu comer primeiro, viu? Mas tá gostoso mesmo? Eu tô com fome Eita, não me fez, eu Eita, que coisa ali, vacia, avô Que coisa ali, vacia, avô